Olá, me chamo Alessandra de Azevedo Costa Calixto, sou recém-ingressa no programa de pós-graduação em Língua e Cultura aqui da UFBA, na linha de Linguística Aplicada, e tenho como orientadora a professora doutora Rita Maria Ribeiro Bessa. Sou também professora efetiva do Instituto Federal da Bahia, IFBA, Campos Salvador. Sou formada em Letração Inglês, em Pedagogia e tenho especialização em Língua Portuguesa, Libras e também em Educação Inclusiva. E é desse lugar que eu venho apresentar para vocês o meu projeto de pesquisa, cujo tema é Práticas de Ensino de Língua Portuguesa como Segunda Língua, na perspectiva da educação bilingue para estudantes surdos do primeiro ano do ensino médio no Instituto Federal da Bahia, Campos Salvador. Essa pesquisa surgiu a partir das minhas próprias inquietações enquanto professora de Língua Portuguesa para surdos neste ambiente. Como nós sabemos, os surdos vivem uma situação linguística bastante complexa. Eles são cidadãos brasileiros, porém falam uma língua diferente da língua da maioria, visto que a sua primeira língua é a Libras. Dessa forma, para que os surdos possam participar efetivamente das situações sociais de nosso país, bem como possam ter acesso aos meios culturais escritos e até ao ingresso com qualidade na educação e no mercado de trabalho, é essencial que eles sejam fluentes, que eles aprendam a ler e escrever na língua portuguesa e que consigam compreender os textos escritos. Mas para que isso aconteça, é necessário que haja uma mudança real no modo como os surdos têm acessado os ambientes escolares. Com a atópolis de inclusão educacional, os alunos surdos são postos em sala de aula juntamente com os alunos ouvintes e têm aulas de língua portuguesa com a mesma metodologia que é utilizada para esses alunos ouvintes. No entanto, quando ensinamos português para ouvintes, eles estão aprendendo a partir de uma metodologia de língua materna. Os surdos precisam de uma metodologia específica, uma metodologia de segunda língua e que utilize a sua língua a Libras como a língua de intermediação pedagógica. Além dessa dificuldade, é o fato de a maioria dos professores não estarem preparados para essa tarefa, visto que não são fluentes em Libras. Há também uma grande carência de material pedagógico que dê suporte para que esses professores consigam realizar essa tarefa. Dessa forma, em minha pesquisa, eu pretendo identificar quais as principais dificuldades que os estudantes surdos no primeiro ano do ensino médio, no IFBA, Campo Salvador, apresentam na produção de textos escritos, a fim de descobrir quais práticas de ensino de língua portuguesa, com abordagem de ensino GL2 na perspectiva bilingüe, pode ajudá-los na produção de textos mais inteligíveis. Para chegar a esse objetivo, eu tracei outros três objetivos específicos, a saber, analisar as produções textuais escritas por estes alunos, a fim de perceber em qual estágio de interlíngua eles se encontram. A interlíngua é uma espécie de língua intermediária entre a língua-alvo e a língua do aluno. Então, ao escrever, os alunos todos acabam escrevendo a língua portuguesa seguindo a gramática da sua língua. Então, é necessário perceber em que nível estão para, então, conforme o segundo objetivo, propor práticas de ensino que possam ajudá-los a avançar nesse estágio de interlíngua, a fim de chegar numa língua mais inteligível, num texto mais inteligível. E, depois de propor práticas e aplicá-las em sala de aula, pretendo analisar e refletir sobre os resultados obtidos a partir dessa aplicação, se elas realmente potencializaram ou não a construção de textos mais inteligíveis. Para isso, a metodologia é de natureza aplicada, de abordagem qualitativa, uma pesquisa descritiva e também uma pesquisa-ação, visto que vou atuar diretamente no meu campo de trabalho, de atuação. E espera-se que, por meio dessa pesquisa, possam ser catalogadas, apresentadas, práticas de ensino que realmente efetivem, ajudem o estudante surdo a conseguir produzir textos mais inteligíveis. Obrigada.